Alô galerinha, bom dia! Você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil! Sabadaço na companhia do meu amado mestre, meu lindo e amado próprio Wagner Lobo pra mandar uma super dica e nós vamos fazer um grande resumão daqueles pra apocar mesmo tudo aí a concorrência em geral. Lembrando que vocês vão falar sobre resoluções de estacionamento, a 302, 303, 304 vão falar também em sistema nacional de trânsito também vão falar também sobre penalidades sobre legislação de transportes nada melhor do que o mestre, o fera da área, pra explicar pra você passo a passo o próprio nome daquele elemento lá da Heriotaba é o Lucas... Alguma coisa, é o Lucas... Lucas vai Heriotaba! Beijo no coração, cara, você vai acompanhar a gente também, o Ronald de Tapipoca Ronald de Tapipoca também, olha... Desde já, a cada um de vocês que a gente trabalha e estamos aqui sempre nos dispondo aqui no tempinho que temos aqui pra mandar pra vocês que estão aí em qualquer lugar que não tem condição de ir até um cursinho então faça aí como você falou a última dica dá um pausezinho, dá um start aí, para aí, copia depois vai ler, reler e por aí vai com vocês, Prof. Wagner Lobo, o fera ou foda? Fazer o que, né, Prof? Sem slide Bora lá, tudo aqui Primeiro, cara, abraço pra todo mundo, tá? É porque eu gosto de interagir, né? É bom, né, Prof? É bom Eu vou pegar aqui três assuntos Os três vão estar na tua prova, do DETRAN Os três Se tu tá estudando, por exemplo, pro nível médio, pro nível superior vai estar na tua prova Sistema Nacional de Trânsito O que é que tu tem que saber de Sistema Nacional de Trânsito? Que vai do artigo 5 até o artigo 25 do CTB Quem tá estudando pro Ensino Fundamental, não, esquece Não cai Sistema Nacional de Trânsito Mas vamos lá Se tu tá estudando Sistema Nacional de Trânsito Tu primeiro tem que saber qual é a definição que o artigo 5 traz Então, ó, conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do DF, dos Municípios que tem como finalidade E aí vem uma série de finalidades Engenharia, educação no trânsito formação de condutores policiamento, planejamento pesquisa tem julgamento de recursos enfim, tem uma série de coisas normatização enfim, muita coisa, muita coisa E aí, quando eu tenho todas essas atribuições o que é que eu faço? Eu divido com os órgãos e entidades pra que eu não centralize tudo Então, o que é que o coordenador máximo do Sistema Nacional vai fazer Ministério das Cidades de acordo com o Decreto 4711 de 2003 Ele define Artigo 7º vai definir o que é o que é a atribuição de cada um deles dentro do seu devido ponto Então, vamos lá Eu sei que o CONTRAN ele é o coordenador ele é o consultivo ele é o normativo da União Eu sei que o CETRAN e o CONTRADIF faz a mesma coisa mas nos estados Eu tenho os executivos E aí eu tenho o executivo máximo da União DENATRAN Mas tenho os executivos nos estados DTRANS e no DF e no município No município, como eu não tenho uma denominação vai DEMUTRAN mesmo, tá? Eu tenho os executivos rodoviários Aí vem DENIT na esfera da União Aí vem DER na esfera dos estados Eu tenho os fiscalizadores E aí fiscalizador eu tenho na União PRF Nos estados Eu tenho a PM Desde que haja convênio Se houver o convênio A PM também tem essa atribuição de fiscalização Município, mano Vamos falar de Fortaleza porque afinal de contas a gente está aqui no Ceará em Fortaleza Então eu vou ter a Autarquia Municipal de Trânsito a MC Mas vou ter também a Guarda Municipal com essa atribuição hoje Se liga a Guarda Municipal pode sair concurso esse ano também Quem estava dizendo que não saía tem inclusive já fumaçona aí de que tem concurso para a Guarda Municipal Então esses são os principais Artigo 17 fala da AJARIS O que é AJARIS? Juntas Administrativas de Recursos de Infração Três atribuiçãozinhas só, cara Cai e é bom dar uma olhadinha Então se você prestou atenção essa é a divisão clássica organograma do Sistema Nacional de Trânsito Mas é bom saber Objetivos Artigo 6 É bom saber a atribuição do CONTRAN Artigo 12 É bom saber atribuições do DENATRAN Artigo 19 É bom saber sem dúvida nenhuma as atribuições do município Artigo 24 dos DETRANs também Tudo isso é interessante Composição do CONTRAN É interessantíssimo você saber se não me falha a memória Artigo 10 que vai dizer que são representantes de ministérios como por exemplo Educação Saúde Defesa Meio Ambiente Justiça da NTT que é uma agência reguladora também Transporte e por aí vai São 10 no total 9 ministérios e uma agência reguladora Tudo isso Sistema Nacional de Trânsito Cai em prova Se você vai fazer só para o fundamental Guarda por exemplo Norma Geral de Circulação e Conduta porque provavelmente despenca na tua prova quando o assunto for Ensino Fundamental assim como Sinalização de Trânsito Sinalização de Trânsito Sem dúvida nenhuma outro carro-chefe Mas aí esquece essa parte Vamos agora para as resoluções Peguei três resoluções aqui As três falam de estacionamento Uma classifica Uma especifica e a outra também A que classifica é a 302 Ela classifica de um modo geral que seriam os estacionamentos rotativo gratuito nas áreas de segurança de viatura de ambulância de operação de carga e descarga de idoso de pessoa com deficiência O problema é define da forma mais clara prática direta ou é necessário por exemplo alterações eram necessárias alterações E aí o que o CONTRAN resolve fazer Resolve especificar de forma mais prática duas resoluções que em tese já eram citadas dentro da própria 302 Se você não entendeu é assim A 302 diz que tem estacionamento de idoso mas não diz de forma mais direta como percentual e outras coisas O que o CONTRAN faz? Outra resolução 303 a do idoso Essa pra mim é que vai estar na tua prova A do idoso traz percentual de 5% de vagas destinadas pra eles nos estacionamentos abertos É necessário credenciamento Obrigatoriamente tem que ter a credencial que vai ser feita em órgão do município ou em órgão do estado caso o município não esteja vinculado ao sistema nacional de trânsito O município não está credenciado não segue regras do sistema nacional de trânsito do SNT então vai o próprio estado Aqui é a ETOFO aqui é o órgão do município que faz O que é que eu tenho que lembrar Em caso de violação estacionei na vaga do idoso de forma irregular independente se você é idoso sem credencial independente se você é pessoa com deficiência sem credencial a sua infração é simples ela é gravíssima não tem multiplicador mas tem a remoção como medida administrativa Tanto pra pessoa com deficiência como pra pessoa idosa eu tenho a mesma infração gravíssima Mas eu já vi gente dizer que é grave Pois é eu também já vi mas é gravíssima é gravíssima Cabe medida administrativa? Sim Remoção do veículo Falou remoção? O veículo está sendo recolhido não está? Ele não vai permanecer num depósito sob custódia de alguém do órgão com circunscrecia ou na via? Pois pegue outra resolução a 670 dê uma olhadinha nela de 2017 que ela fala inclusive da possibilidade de leilão caso esse veículo não seja buscado pelo seu proprietário caso ele não seja o veículo foi removido está lá no depósito já se passaram 60 dias ele já está apto a ir para a haste pública que é o leilão dê uma olhadinha que ela cai 670 depois me cobra para a gente fazer uma resolução só sobre ela um resumo sobre ela 670 então 302 classifica rotativo por exemplo pode ser pago pode ser gratuito e é aquele que você para mas tem um prazo para permanecer na vaga passou do prazo ou seja permaneci durante uma hora paguei uma zona azul mas já estou a 3 as outras duas horas são irregulares já cabe por exemplo remoção como medida administrativa em razão da infração de natureza grave grave estacionar de forma irregular em outro canto gravíssima na vaga do idoso tá certo? a outra que eu citei aqui o outro tópico que eu citei a pessoa com deficiência que é a 304 se você for esperto você copia e cola tudo da 303 lá você só vai tirar o que? o percentual que é diferente o percentual das vagas destinadas não é 5% mais 2% em estacionamentos tem que ter 2% de vagas destinadas a pessoas com deficiência tá bom? beleza? pega agora penalidades lá da legislação de transporte legislação de transporte tu tem uma norma que é uma lei a 13094 tu tem o decreto 29.087 nos dois casos eles vão citar situações que regulam toda a questão ligada ao transporte rodoviário transporte rodoviário de passageiros interurbano metropolitano por fretamento e tal lá tem penalidades e aí cuidado pra você não confundir com o que tem lá no CTB penalidades da legislação de transporte advertência por escrito multa lembrando que multa varia entre 40 FIS 80 FIS 170 FIS 340 FIS que diabo é isso o FIS? o FIS é uma unidade monetária que você como se fosse um dólar você converte isso você converte e multiplica por esses valores cara eu não sei eu não sei aproximadamente não tenho noção então vamos supor então você falou que vale quantos o FIS aí mais ou menos para dar um exemplo 40 por exemplo fumar dentro do ônibus o motorista está conversando com outro passageiro e essa conversa não é nada ligado por exemplo ao trajeto algo que seja que tenha que ser resolvido naquele instante é uma conversa aleatória isso é infração isso é passível de multa e a multa é de 40 FIS aí um exemplo para o aluno entender tipo o FIS gente você vai multiplicar vamos supor que o FIS é 2 reais você vai botar 2 vezes 40 né prof suponha que seja isso suponha que seja 5 reais o valor da FIS 5 vezes 40 eu não tenho noção de quanto que é mas vamos lá 5 reais só um exemplo viu que a galerinha é só um exemplo e não vem na tua prova te perguntando qual é o valor tu só tem que saber que é 40 e aí 40 são quais aí tu tem uma série que são 40 outras que são 80 outras que são 170 outras que são 340 o FIS tem que decorar tudo vai se a banca cobra se a banca cobra mas aí é aquela história essa multa não vem pra mim ela vai pra transportadora eu eu professor Wagner Lobo tenho uma empresa de ônibus participei de um edital de licitação ganhei através de uma concessão de uma permissão a possibilidade por exemplo de explorar uma linha entre Fortaleza ou Paracuru é da minha empresa a Vagnetur agora digamos que seja esse nome da minha empresa então eu tô lá trabalhando e o meu motorista tá conversando com uma pessoa de forma irregular ou tá fumando dentro do ônibus ele vai ser multado ele a minha empresa mas foi ele que cometeu quem paga sou eu é a transportadora que paga entendeu? então eu tenho advertência por escrito eu tenho multas que são essas que eu citei aqui eu tenho por exemplo retenção do veículo retenção pode ser imediata ou pode ser imediata ou posterior não é imediata ou posterior é imediata ou imediata ou posterior Wagner não entendi porra nenhuma suponha que o motorista da empresa de ônibus tá embriagado você concorda que na hora que ele parou na fiscalização não há a mínima condição dele prosseguir não retenção imediata suponha que o veículo parou e naquele instante da fiscalização o sistema de verificação de velocidade de tempo tacógrafo ele tá danificado mas o veículo tá em boas condições de circular com segurança o que que a autoridade vai fazer o que que o agente de trânsito na verdade vai fazer o agente fiscalizador ele libera e diz que o veículo vai ser retido em outro local essa é a retenção que poderia ter sido imediata mas vai ser posterior imediato então advertência por escrito multa retenção apreensão apreensão no ferro revogada CTB é uma coisa legislação de transporte é outra quem é que vai ser apreendido aquele que pratica o tal do transporte clandestino tá bom transporte clandestino apreensão e pra finalizar caducidade você só precisa saber o seguinte caducidade ela faz referência aquela situação em que eu Wagner Lobo venci um edital de licitação presto um serviço pra comunidade eu sou permissionário eu tenho uma concessão pra exercer por exemplo o transporte coletivo de passageiros na linha X mas eu tô prestando da pior forma possível uma reclamação atrás da outra atrasos punições o que a administração pública o que o poder concedente faz retira essa minha condição que eu tinha e passa a ela voltar a ser atitulada a própria atividade ou seja caducidade nada mais é do que você retirar daquela pessoa que tinha o direito de exercer aquela função ela volta pro poder concedente só pra ilustrar aqui o finalzinho tá já vai com 13 minutos aqui de dica essa cai essa cai a do sistema nacional cai cai pode ter certeza a do estacionamento cai as três que eu citei aqui esses 14 minutos de dica elas vão estar na tua prova então o que tu vai fazer tu vai pegar a norma tu vai dar uma lida em tudo que eu falei tu compara tu faz tu as tuas anotações tu pausa o vídeo tu volta tu tenta fazer teus próprios esquemas e a partir daí tu começa a ter o teu mapinha mental pra tu no véspera da prova tipo 15, 20 dias da prova tu nem lê mais a lei tu só tá olhando teus esquemas teus resumos e aí tu vai lá e passa de boa na prova cara não tem pra onde correr tá certo ainda com relação a questão das punições só pra deixa eu ver aqui porque era o outro que eu ia falar não lembro agora de qual mas o que era a 670? a 670 ela é muito extensa são mais de 40 artigos a gente faz um resumo só pra ela faz um da 466 que é da vistoria também bem importante super importante eu acho que eram essas aqui que eu queria falar só que nós estamos aqui nesse resumão aqui um aluno é a cidade que ele falou é da Paraíba eu acho que é se eu não me engano eu acho que é Catolé do Rocha ou é Brejo do Cruz não engano salvo engano aí prof ele falou Brejo do Cruz se não me falo a memória se eu estiver enganado corrijam tá terra do Zé Ramalho Zé Ramalho Brejo do Cruz tenho quase certeza eu tenho inclusive um aluno meu da PM que é de lá não lembro de qual o nome do brother passou na PM eu acho até ele queria uma blusa minha na época na aula de véspera não rolou a gente se desencontrou braço meu parceiro próxima aula eu não lembro digo o nome Brejo do Cruz terra do Zé Ramalho eu acho que Catolé do Rocha eu não sei se é Adel Barra Malho ou se é do Chico César mas a galera eu curto tudo ainda aí ele falou que você disse assim show pede pro professor Wagner Lobo pra quando ele fazer uma próxima dica ele fala um pouco ele sempre confunde aquela história eu tô de moto se eu levantar a viseira em andamento e tal se eu tô de carro se eu tirar o cinto antes de eu parar e tal se eu levanto se eu baixar aquele visor do lado do motorista aí eu abro o espelho aí tipo assim como é que ele faz pra memorizar cara assim questão das multas questão da viseira a viseira irregular por exemplo levantada infração média médio é leve não lembro agora de qual que é se é leve ou média mas por exemplo se você tá trafegando e levantou é infração se você parou você parou no semáforo parou no semáforo levantou a viseira não é problema nenhum contanto que quando você sair você coloque novamente porque senão você vai ser multado primeiro ponto cinto de segurança até boa porque cinto de segurança cabe uma resolução específica também cinto de segurança por exemplo existem duas possibilidades você pode enxergar cinto de segurança pelo não uso pelo condutor e pelo passageiro infração grave ou infração gravíssima se o passageiro for criança menor de 10 anos de idade criança com até 10 anos de idade enfim eu vou ter uma multa aplicada na condição de gravíssima vai né cabe medida administrativa cabe pros dois ó questão do capacete da viseira levantada e a questão do cinto de segurança que é só retenção do veículo pra que você resolva o problema bota a viseira coloca o cinto prof e aqueles alunos que vem o usuário no dia a dia mesmo que vem na moto vem de chinelo quando vê um agente de trânsito ou algum tipo vai lá tirando chinelo e infração qual o apropriado qual o apropriado sapato ou o que seria cara a lei fala em em calçado apropriado tá que o fato de estar com o calçado inapropriado gera infração gera infração e a infração é média chinelo é chinelo tudo que for ligado a pé mão é média vai que dá pra desenrolar foi buzina é leve cara ó por exemplo velocidade velocidade tu tem possibilidade de velocidade velocidade máxima máxima velocidade mínima a velocidade mínima não pode ser inferior a metade da máxima aplicada na via se a velocidade máxima é 100 a mínima não pode ser inferior a 50 trafegar abaixo da mínima exceto nas exceções como por exemplo questão climática questão do próprio trânsito enfim média entendeu transitar acima da máxima depende se for até 20 aí você tem infração média se for entre 20 acima de 20 mais igual inferior a 50 já seria grave acima de 50% gravíssima vezes 3 mais suspensão do direito de dirigir entendeu se garantir galerinha aí não foi tem nada anotado aí foi uma videoaula cara lembrando já perguntaram deixa eu contar com os prof achou vocês memoriza aquilo ali vocês anotam não não é anotado simplesmente na cabeça porque esse cara aqui é o cara tem aqui um HD de sei lá de 2TB 4TB sei de que foi mas prof desde já de antemão tá vindo galerinha acabou a aula dela pouco tempo já estamos aqui em 19 minutos esse vídeo o cara se dispõe para vir com maior maior disposição tem dia que a gente tá tendo uma onda às vezes tá cansado a gente entende porque amanhã é tarde de noite de casa dando aula direto então só temos a agradecer a confiança de vocês ao professor Wagner Lobo aos demais pessoas também que estão sempre aqui lembrando tá vindo em outros concursos breve breve o professor Wagner Lobo vai tá gravando aqui o nosso Jardins Online se liga aí guarda-lins também vai vir com tudo né prof também também PM Rio Grande do Norte também aí PM Rio Grande do Norte Guarda Municipal de Fortaleza provavelmente Polícia Civil daqui do Ceará ainda já em 2018 o que mais Depem tá pra sair o edital saiu a BIM mas Depem é sem dúvida nenhum carro-chefe pra essa primeira parte também PRF cara PRF vou dar um abraço aí pra dois PRF brother meu aqui professor do curso dos melhores professores que eu tenho contato que é o Adriano gente finíssima demais PRF professor da mesma matéria que eu CTB resolução e transporte mas sem dúvida nenhuma um cara que é um monstro que é o Spinelli grava esse nome Spinelli um dos melhores professores resolução CTB mas principalmente transporte mais o Majorilson cara o Majorilson velho o cara é um monstro e ele é teu fã monstro e o Majorilson ele tem uma coisa cara que você não é o fato dele ser oficial da PM por ele ser Major da PM mas é porque o Majorilson ele tem uma coisa que é dele o cara é extremamente humilde simples conversa com você com o dono do curso com o aluno com o funcionário do curso como se estivesse falando com sem distinção o cara decentíssimo abraço pro Major abraço pro Spinelli abraço pro Adriano conhecimento a gente compartilha a gente não guarda pra gente não porque não serve não a gente compartilha a gente tem que ser pé no chão a gente tem que ser humilde a gente tem que lembrar de uma época em que a gente não tinha nada eu particularmente eu não eu não faço propaganda do meu passado no sentido de dizer que eu sou coitadinho mas eu já passei muita dificuldade na minha vida eu já morei numa vila em que o banheiro era coletivo ou seja se você sentisse uma dor de barriga de manhã você tinha que esperar numa fila isso com o meu 16 anos velho 16, 17 anos lá perto da Perimetral ali no João de Três perto da Rochuí por ali naquelas áreas que eu lá morava com a minha avó e com a minha mãe passando nunca passei fome mas passando perrengue pesado eu era o ajudante de galego minha família é toda de vendedor ambulante cara meu pai era meus tios todos eram com exceção do João que é João Nobre abraço tio sargento da PM com exceção da gente que entrou na polícia todo mundo é galego lá em casa eu tenho um orgulho do mundo da minha origem da origem dos meus familiares tenho vergonha não tenho vergonha de roubar porque é feio mas não tenha vergonha se seu trabalho é isso se seu trabalho é aquilo se você fez isso se você fez aquilo é lícito? é do bem? eu tenho orgulho bata no peito por ter feito isso a vida toda eu tenho graças a Deus tudo que eu tenho hoje eu consegui através de estudo e é através de estudo que você vai conseguir também mudar de vida tá bom meu parceiro? gente depois dessa dica de hoje aí aí como eu tava falando o professor o professor Arilson ele tá comigo ele comenta muito pelo jeito do senhor que disse ao cara é um cara inteligente meu irmão é um lobo ele faz uma leitura do negócio ali e o cara simplesmente pega de primeiro e tudo pro professor Arilson beijão pro senhor aí Deus abençoe o senhor e sua família tava curtindo ontem é porque quando eu tava eu vi a sua em algum lugar eu vi a esposa né em algum lugar eu só vou entrar ele sempre curtindo lá cara não bota onde é né aproveita aproveita galerinha curte lá o canal dele é professor Arilson é professor Arilson profe socialista bem profe